Olá, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Mariana Rocha e eu tô aqui para contar para vocês sobre alegria e felicidade. Eu trabalho com bem-estar, impacto positivo na nossa vida, meditação, tudo aquilo que faz a gente equilibrar corpo, mente e alinhar espiritualidade. Ao longo dos anos que eu venho trabalhado ajudando as pessoas a encontrarem mais propósito, mais alegria, mais foco nas suas vidas, eu uso muito a felicidade como um caminho. Porque eu acredito, gente, 100%, isso desde que eu sou pequena, minha mãe é super positiva, super otimista, então isso é uma crença minha mesmo, faz parte do meu mindset de que tudo, tudo que você quiser é possível na vida e que sim, quando a gente é mais feliz, tudo parece que flui da melhor forma. E não é à toa que cientificamente agora, isso é comprovado. Então, tô mais feliz ainda, porque trabalhar com esse prisma positivo, eu chamo de prisma positivo, que é olhar para tudo que acontece na nossa vida, independente das dificuldades que a gente esteja passando ou dos momentos que a gente passa na vida, que podem ser super desafiadores, separação, saída do trabalho, alguma doença. Sim, tem muita coisa que acontece na nossa vida que pode desequilibrar, ser mais desafiador. O que acontece é como a gente olha para a situação, como a gente significa, dá um significado para essa situação. E eu gosto muito de olhar o prisma positivo, porque através dele a gente cresce, a gente aprende, a gente evolui. Então, foi por isso, e eu faço um convite para você agora, que eu criei essa jornada, esse programa de alegria, para você seguir cada vez mais a sua alegria e assim ter mais alegria e tudo fluir na sua vida. Então, a gente vai usar, ao longo de 21 dias, técnicas cientificamente comprovadas, como eu acabei de falar, tanto com a meditação, quanto outras práticas de bem-estar. Não precisa abrir mão de nenhum tratamento que você faz, inclusive não pode, tá? Isso é só um complemento à informação, é prática para você ter no seu dia a dia, mas qualquer tratamento que você fizer em saúde, saúde mental, isso daqui não é para sobrepor nada, tá bom? Então, só para ficar bem claro desde o começo. E esse é um convite para você participar comigo, vai ser o primeiro grupo de jornada que eu vou fazer, então eu também estou super animada. Marquei para começar dia 2 de março e estou criando material incrível, cheio de carinho para você e cheio de alegria também e a ciência por trás de tudo. Então, vem participar, convida os amigos, convida seus colegas de trabalho, convida familiares, convida quem você quiser para sermos mais felizes juntos. Inclusive, uma das pesquisas realizadas, a pesquisa mais longa realizada em felicidade, comprova que os relacionamentos, as pessoas que têm relacionamentos ao longo da vida, são mais felizes. Como seres humanos, a gente precisa se relacionar com as pessoas, a gente ficar isolado, não faz parte de uma vida feliz nem saudável, né gente? Então, a intenção aqui é criar uma comunidade para isso, criar um grupo para isso. Então, a gente vai estar em grupo durante esses 21 dias, fazendo práticas juntos, trocas, experiências, porque assim a gente evolui junto, aprende com os outros e se inspira e tem força de vontade para fazer ainda mais. Por quê? Para transformar, a gente precisa agir. Então, para transformação, eu falo, eu brinco que tem transformação, não é à toa que a ação está dentro da palavra. Para a gente transformar qualquer coisa, a gente tem que agir. Transformação, vamos fazer muita ação. Então, eu te convido mais uma vez, aqui está o link da inscrição e vamos junto, eu quero muito estar com você nisso, espero que você traga também muitos feedbacks para a gente evoluir junto aqui, cada vez com mais e mais e mais e mais alegria. Um beijo grande, eu sou a Mari e bora fazer essa jornada juntos.